Sou uma mulher com deficiência auditiva, sou mulher com deficiência física, sou mulher com deficiência visual. Elas são as inclusivas, um grupo de mulheres com deficiência que se reúnem no centro de Porto Alegre para discutir políticas públicas. E se a gente não fizer por nós, quem vai fazer? A gente tem que vestir a camisa, sim, sou deficiente, e ir para o mundo. Cidadania, sexta, 10h15 da noite. Cidadania, sexta, 10h15 da noite.